A Automecânica Scopino iniciou suas atividades em 1971, com a primeira geração, meu pai Giovanni Scopino, sempre num conceito de pequena empresa ainda, uma oficina bem pequena. Quando eu assumi a direção da empresa, 20 anos depois, comecei a implementar alguns princípios de gestão. Mas, continuava sendo uma oficina mecânica de pequeno porte, um pouquinho melhor organizada, nada mais do que isso. Não tinha normas por trás que me deem segurança. Na década de 2000, que iniciaram-se os trabalhos mais efetivos nas normas técnicas do setor automotivo, as quais eu participei em muitas delas, essa base da oficina, que é o Consertar Carros, começou a ter processos. E aí comecei a iniciar trabalhos de padronização de serviços. Quando você tem um padrão, os riscos de erros, os riscos de retrabalho, são minimizados. Então você consegue ter um desempenho na empresa melhor, automaticamente um faturamento melhor. E, principalmente, segurança para a empresa, para a oficina. Se é o meu mecânico A, se é o mecânico B, todos têm um padrão para trabalhar. A gente tem um manual da BNT com a gente. Sempre que há necessidade de estar aplicando as normas, a gente vai lá no manualzinho, pega passo a passo para aplicar o produto certinho no veículo. O costume é brincar, né? É fazer o sanduíche certinho em todas as partes do mundo. Qualquer lugar que você comer determinado sanduíche, ele vai ser idêntico. E isso, lá em cima, na parte de gestão administrativa, também é perceptível. Melhora todo o contexto. Afinal de contas, o objetivo da empresa, que é uma auto mecânica, é consertar carros. Todos, no contexto, estão aqui para fazer a manutenção, consertar os veículos. Quando você padroniza essa parte de base da pirâmide, vamos dizer assim, o restante fica muito mais firme. Se tem um alicerce, é muito melhor. Uma comissão para determinar e definir, né? Primeiro, é tudo um esboço, um rascunho de uma norma técnica. Tem que ter, realmente, quem fabrica a peça. Engenheiros responsáveis, quem comercializa e quem aplica a peça. Então, a minha concepção, quando eu sou convidado para essas comissões, justamente é ver o lado do mecânico. Então, eu uno toda a minha teoria e a minha prática de experiência para poder pensar em todos os reparadores, os mecânicos do Brasil. Desde aquele que tem uma grande empresa, estrutura, equipamentos, até aquele que não tem nenhum piso na oficina, que é chão batido. O mercado não entende muito o que é a norma técnica. Ele entende que a empresa é limpa, é bonita, tem um atendimento, tem um belo de um café. É isso que ele enxerga melhor. Mas, o que se vê no mercado? Quanto menor retrabalho, quanto mais soluções na empresa, é mais bem falada, ganha-se mais mercado. Se tem um retorno financeiro desses clientes, muito melhor. Sabendo que a gente tem a BNT, então eles têm uma segurança a mais no serviço que a gente está oferecendo. Você trabalha numa norma técnica, não é você dizendo Ah, eu estou fazendo certo, eu estou fazendo errado. Não, você tem uma norma técnica, algo oficial por trás de tudo isso. É bom que daí, pelo menos, você vai se enquadrando a todas as áreas. A empresa também vai se enquadrando a você. Porque, querendo ou não, se as empresas todas estão crescendo conforme as normas que têm que ser recebidas, o profissional em si tem que estar crescendo junto. Não só as empresas, mas o profissional em si. Na minha concepção, sempre sou adepto à mudança e à melhoria. Aliás, melhoria contínua. Então, como estou no setor, uma empresa já de boa tradição, quero sempre ampliar e continuar trabalhando legalmente, com segurança e trabalhar certo. Nisso tudo, ganha o consumidor, que é o meu cliente, e a minha empresa. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL